Luana Piovani resolveu rebater uma seguidora que questionou o término dela com o fotógrafo Lucas Bittencourt na noite de sexta-feira, 12 de julho. A seguidora da loira fez um questionamento reto e ácido para a atriz. Desse modo, ela queria saber como foi que Luana perdeu o namorado, jogando um elogio para cima do fotógrafo. Como você perdeu um homem lindo como aquele? Indagou. Piovani respondeu que não tinha perdido ninguém, elogiou a história que viveu ao lado do rapaz e revelou que o motivo do término foi que a relação estagnou. Não perdi não, amada. Calma aí. A relação estagnou. Fora quase quatro anos. Foi uma linda história e tenho muito bem guardada, afirmou Luana. Luana Piovani começou a quinta-feira, 11 de julho, gravando um vídeo para manifestar a sua solidariedade à Isa, após a cantora noticiar que foi traída pelo namorado Yuri Lima, pai de sua filha programada para nascer em outubro. Não sei nem como nomear esse cruel, mas assim, eu não vou perder tempo falando de homem, sabe? Até porque eu nem sei quem é ele e nunca soube. Agora o Brasil inteiro. Aliás, ninguém nunca soube, né? Quem é esse estrupício aí? Mas agora o Brasil inteiro sabe. Antes de concluir sua mensagem, Luana fez mais um desabafo. Dividi minha dor. Dividi meu gatilho e dizer que eu fico estarrecida com uma história que se repete quantas vezes, quantas vezes, quantas vezes, quantas vezes, quantas vezes. A gente nunca vai conseguir cessar essa falta de consciência, de responsabilidade, de amor, falta de amor, respeito, falta de respeito, falta de tudo, de tanta coisa. Mas talvez tenha sido bom pra mim falar bom. Meu recado pra ela, eu mandei vias mais pessoais, mas eu vim aqui dividir com todas vocês a minha dor, que é a dela, da minha mana. E de todas nós, né? Quem é mãe solo sabe exatamente. Somos todas manas. E aí 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 E aí